Música Vem, 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 vem que tem Vem, 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 vem que tem Ao famigerado juro da taxa selic que é a taxa básica Olha aqui, eu sempre falei que o Brasil paga o maior juros do mundo Aqui dentro, hein Tesouro prevê dívida pública em torno de 2 trilhões em 2012 E sabe quanto que nós vamos pagar de juros? 200 bilhões, gente, de reais 10% que está a taxa selic hoje É fácil concluir que é 10%, 200 bilhões Sabe quanto que o Brasil gasta para tudo em matéria de novos investimentos? Estrada, rodovia, creches, saúde, educação 80 e poucos bilhões de novos investimentos Os bancos gastam, gastam, ganham do governo 200 E nós apenas 84, e nós que pagamos, hein Temos que mudar, reverter isso tudo Mudar o modelo econômico nacional Do bancário e financeiro de hoje Para o do desenvolvimento e da produção e produtividade Se não fizermos isso, nós vamos continuar Os bancos na nossa teta, chupando, enxugando Vocês viram aí, o Bradesco teve 12 bilhões de reais de juros De lucro O Banco Brasil é a mesma coisa, o Itaú é a mesma coisa Estão enxugando os capitais de investimento Estão enxugando o povo brasileiro Para se comprar uma geladeira e televisão Se paga 200, 300% ao ano de juros Até quando? Será que vão esperar você prender a república? Quando eu for, não vou deixar isso acontecer mesmo, não, hein? Não vou deixar, não O povo vai comer mais Vai comprar mais, com juros mais baixos Um dia isso vai acontecer Levi Fidelis está de olho Olho você, Dilma Olho você, governo Vamos baixar esse juro Já! Não aos bancos Ajude a renovar conosco O nosso querido Brasil Muito obrigado a todos Um forte abraço E até a próxima oportunidade